mais uma aventura de den aqui em boston sabe quem vai fazer a gente vai colher maçã hoje sabe aonde na brooks by farm é uma fazenda que tem aqui a 45 minutos do centro de boston na cidade chamada piboli uma fazenda bem legal bem tranquila e bem massa de se andar tá você vai chegar lá não paga estacionamento paga por essa sacolinha 10 dólares tá e quem não quiser levar uma sacola enchei de maçã como a gente fez maçã inteira pode só andar e pagar cinco dólares é que você fazia uma onda não nos pés de maçãs tem lá vários pés por sinais aí pode tirar a maçã do próprio da própria árvore e sair comendo à vontade quantas você quiser sem falar que em vários animais para vir lá tá tem plantações de abóboras que as pessoas estão esperando de outono né tipo de halloween as pessoas vão para lá para comprar abóbora para fazer a decoração na frente da casa sem falar que tem um mercadinho que vende um monte de coisa dos dos produtos que é que é feito lá mesmo com as próprias frutas tiradas de lá tipo geléia bolo torta bem bacana bem bem bonitinho local acho que vale a pena vocês conhecerem tá e claro que enfim mas não poderia deixar de fazer isso né foi que eu fiz aproveitei e fiz mais uma aventura tá pra vocês aqui direto de boston quero que vocês aí venham comigo tá deixa aquele like compartilha o canal se inscreve então tá então vem agora que entra na brux by far e eu quero que vocês gostem e curtam isso tá bom aquele meu beijão e até a próxima então pessoal hoje a gente vai começar as aventuras de dan aqui direto da brux by far que é uma fazenda que tem aqui 40 minutos do centro de boston tá e que a gente pode fazer o que colheita de maçã vem que bacana você vem estaciona o carro paga uma sacolinha de 10 dólares e 15 para andar você pode andar fazer colheita tá e comer maçã no meio dos maçãs a maçãs a palavra cérebro não sei qual a palavra cérebro aqui é a fazenda tem um supermercado que você pode fazer compras é bem bacana acho que vale a pena pessoa vem conhecer aqui não tá pessoal vem comigo que vai começar mais uma aventura direto da brux by far valeu pessoal save my name like it's the last time today like it's the last night we want to cry but we know it's all it's all right cuz i'm with you and you're with me butterflies butterflies we were meant to fly you and i you and i colors in the sky we can rule the world someday somehow but we'll never be as bright as we are now we're standing in the light that won't fade tomorrow's coming but this won't change cuz someday stay gone forever forever the memory of being here with you is what i'm gonna take my life through cuz someday stay gone forever 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 promise me you stay the way you are Keep the fire alive I stay young at home When the storm feels like it could blow You won't remember You got me and I got you Cause we are Butterflies, butterflies We were meant to fly You and I, you and I Colors in the sky When the innocence is dead and gone These will be the times we look back on Então pessoal, hoje o programação sabe qual é? A gente tá aqui direto da Brooks Bay Farm A gente vai fazer o que? A gente vai fazer colheita de maçã Vê que bacana A gente vai aqui, tá? Dar uma volta nessa fazenda Pra vocês dar uma olhada como é que é Quem tá no outono agora, tá? E o que a gente faz? Passeio bom A gente compra essa sacolinha aqui, 10 dólares Você pode encher de maçã Tira direto do pé Como eu mostrei pra vocês Vou mostrar pra vocês tirando do pé, tá? É bem bacana E ainda tem abóbora, tem ovelha É bem legal Eu acho que vale a pena vocês conhecerem Então tá pessoal, corrigindo Você pode comer a maçã A quantidade que você quiser Porque eu tava falando aqui Eu não tinha certeza como é que era Você pode comer a maçã a quantidade que você quiser aqui, tá? Você tá andando na macieira Sei lá, nessa parte de maçãs aqui Você come a hora que você quiser Tá andando aqui Você chega aqui, ó Tá vendo a quantidade de maçã? Você pega uma maçã Sai comendo à vontade Numa boa Ninguém chega Mas pra levar Você paga aquela sacola 10 dólares E você pode encher a sacola Só a sacola chega E mais nada Mas se você quiser comer aqui andando Tá sacolhendo E tá Vou já comer a maçã Sem lavar Sem nada Mas Tá boa Muito boa Então tá pessoal Vamos continuar aqui Em mais uma aventura de Dan Aqui direita Pessoal, não é só maçã não, tá? É abóbora É maçã E é pera Vamos tirar a pera do próprio pé Vê que delícia Eu nunca comi pera É tirada assim do próprio pé Sabe o cara que tá verde, Roberto? Que delícia Hummm Bom mesmo Hummm Pode encher um Saquinho desse aí Porque Isso eu gosto Muito bom pessoal Deixa eu mostrar pra vocês agora O pé de pera cheio Caraca Olha quanta pera Gente do céu Chega aqui Deixa eu pegar uma madurinha Eu sou mais fã de pera Do que de maçã Então Eu tô me fazendo aqui com a pera Maçã eu comi só um Mas pera Você come, come, come Até encher Então tá pessoal Que legal E dentro Tá vendo Tem um supermercado Que vende só produtos orgânicos E produtos da própria fazenda Então você além de comprar Tem lugar pra vender doce, maçã Geléia de maçã De morango De tudo que é colhido na própria fazenda É bem bacana aqui dentro Eu gostei Vale a pena Pessoal além de passear Levar a maçã Ainda pode comprar Produtos aqui dentro Tem vários tipos de molho também Que acho que é Gelatinho Geléia Tinta Que bonitinho, pessoal. Que massa. Que legal essas tortas. Achei bem legal, tá vendo? Essas tortinhas aqui, ó. Já veio prontos a batassar. Muito legal. Muito massa. Tudo feito com produto daqui da própria fazenda. E além de você passear, olha esse doce de figa, que massa. Pra quem gosta, né? Acho que vale a pena. Vou dar um giro com o freque. Então tá, pessoal. Então tá, pessoal. Vamos ficar por aqui, tá? Por mais uma aventura de Dan, direto da Brooks by Farm. Quem gostou deixa aquele like, tá? Compartilha o canal e se inscreve. Mais uma aventura de Dan aqui direto de Boston pra vocês. Aquele meu beijão e até a próxima, pessoal.